O agosto delas está chegando e com ele muita expectativa e animação. O evento beneficente em prol do lar da menina é organizado pelas esposas dos rotarianos do Rotary Clube de Lajado. O grupo comercializa convites e lembra que as reservas de mesas já começaram. Bom, quando a reserva de mesa o pessoal já está reservando as mesas conosco, com as esposas dos rotarianos. E é interessante comentar que o quanto antes puderem reservar as mesas, são grupos a partir de seis pessoas, então a gente pode reservar as mesas para chegarem lá e só chegarem para a festa já está reservada a mesa, então para poder se divertir na noite. Uma das atrações do Agosto Delas é a criatividade na confecção de fantasias. As mesas, simples ou elaboradas, o que vale é se divertir e não é necessário seguir o tema deste evento de 30 anos, dança indês. O modelito é livre. Esse ano então o tema é o dança indês, né? O dança indês foi uma época, anos 80, uma época muito divertida, de muita luz, muito brilho. Mas assim, não necessariamente precisa ser, o pessoal pode ir à vontade, a fantasia é livre, não precisa ser em função do tema, né? E as músicas também. Não vão só anos 80, muito pelo contrário. Então vai ser músicas para todas as idades, né? Conforme o pessoal gosta, enfim, o pessoal vai se divertir, vai ter música para todas as idades. O telefone para reservas de mesas é o 9911-4497. E enquanto o grande dia não chega, o momento é de expectativa. Em fevereiro, março, já começam o jantar Agosto Delas e a gente fica muito feliz com isso. A presidente, que é a Marlise Polestiano, ela está, assim, muito preocupada desde o ano passado, né? Então a gente está, assim, ajudando ela, ela está nos ajudando, a gente se anima vendo uma trabalhando, a outra trabalhando. Então a gente gostaria também que o povo da cidade, principalmente as mulheres, também se animassem e fossem nos ajudar. Que é, assim, comprar convites, não precisa ser para elas. Ah, eu não gosto, nunca fui, como é que será que é? Eu acho que até deveriam vir para ver como é bom, mas compra um convite e doa o convite para alguém. Porque o lar da menina está precisando e a gente gosta muito de ajudar eles. Os convites podem ser adquiridos com os patrocinadores. Ótica Wilson, Clínica Dr. Wilson Deves, Posto Faleiro, Mana Modas, Disfarce Fantasias, Mãos de Ouro, Youngs e com as esposas dos Rotarianos. As integrantes da comissão organizadora deixam um convite especial. Convidamos a todas as mulheres a participar do 30º Jantar Agosto Delas. No dia 23 de agosto, no Clube Tira e Caça, às 20 horas. Convido a todas as de Lagiado e de nossa região para o Agosto Delas. Todas serão bem recebidas. Para a noite do Agosto Delas e no dia 23, além de toda a programação já divulgada, teremos, como de costume, a nossa saborosa sobremesa. Que é elaborada pelas esposas dos Rotarianos. Que cada uma faz com o maior empenho para que na noite tudo corra de melhor maneira possível. Esperamos por vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto